Aê, é o Gustavo na voz, diretamente da Moca, é o Santa Rita e o Terror da Moca, hein? É que nóis chegou pesado, nóis é pé na porta, futebol, funk e samba É o Terror da Moca, no time só jogador que veste essa camisa Representando a quebrada, também o Santa Rita e nas arquibancada A rua Sariadita e para todos do elenco Eu deixo um forte abraço e depois do fim de jogo Aquele churrasco, aquela breja bem gelada E o pagodão rolando, os mano comemorando E a mina sambana, onde chega, nós sacode A nossa quebrada brilha, a molecada se espelha Nos trutadas antiga, onde tudo começou, total respeito Os relíquias, só sangue, bonde, conceito Na diretoria e na linha de frente Do time dos amigos tem o careca O negra, a chafu, surgiu de um clebinho Jamais posso me esquecer dos irmãos da sintonia Nikita, o vibe não tem boy, a lei e o frentinha Branquinho e o M&M fala que é nóis todos cria Saudades batem no peito daqueles fiel DVD fedor, o pé do popô se encontram no céu O menor negão do presca oã, só restam lembranças O pardal e o saimão, da vila prudente Exemplo de esperança, fé em Deus e nas crianças Fé em Deus e nas crianças Terror da moca é só quem é, desde o tempo da ralém Sempre em busca de um qualquer, esse é a moca na fé Quem não é, mete o pé, porque aqui é tudo nosso Tá tudo dominado, moca alta, moca baixa Sempre junto e misturado Oh, 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 bonde da moca é o terror Oh, 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 bonde da moca é o terror É os relíquias das antigas, nossa voz que revolvou Escuta a pancada sonora que agora nós voltou Oh, 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 bonde da moca é o terror Oh, 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 bonde da moca é o terror É os relíquias das antigas, nossa voz que revolvou Escuta a pancada sonora que agora nós voltou Aê, é o Gustavo na voz, diretamente da moca É o Santa Rica e o terror na boca, hein? Terror, 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 terror